Abra sua Bíblia comigo no Salmo 18, nós vamos ler um texto rapidamente, eu tenho que correr, a hora não para, o relógio não para, mas você chegou aqui nessa noite para ouvir que você está livre de Saúl, finalmente! O nome dessa mensagem é livre de Saúl, finalmente! Você entrou aqui para ser livre, finalmente! Queridos, Davi passou uma vida sendo perseguido por Saúl, eu quero te explicar algo antes de ler. A unção veio sobre a cabeça de Davi quando ele ainda era menino, mas Saúl enxergou nele um potencial inimigo, quando ele ainda era pequeno, quando ele ainda era menino, eu quero dizer para pessoas que passaram provações exponenciais nesse ano que passou, pessoas que entraram aqui dizendo, não é possível, eu sou só um menino, como é que me enxergaram? Parece que um raio só cai no mesmo lugar, se tem um raio para cair vai ser na minha vida, vai ser na minha casa. Não, querido! Eu quero dizer para você que você que ainda não enxergou quem você é, porque Saúl já descobriu quem você é muito antes da tua unção ao chegar, mas o ungido sempre será perseguido, porém sempre será vitorioso. Os seus perseguidores não entenderam ainda que a perseguição que eles causam a você faz com que vocês andem mais rápido e o servo do Senhor é aquele que tem pés como de corça. Significa que os pés de corça andam rápido, então os seus inimigos tentam, mas nunca conseguirão te alcançar. Por isso, nessa noite, eu quero declarar livre de Saúl, finalmente! Salmo 18, abre comigo e dá um glória a Deus! Quantos podem dar um glória a Deus pela palavra de Deus? Diz assim, eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco, ou a minha rocha, e minha fortaleza, quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio eterno. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram e as torrentes da destruição me aterrorizaram. Os laços do inferno me envolveram e as ciladas de morte me atingiram. No meu desespero, clamei ao Senhor e gritei por socorro, ó meu Deus. No seu templo, ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Então, toda a terra estremeceu e gritou-se e os fundamentos dos montes se abalaram. Tremeram por causa da ira de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Esse foi um salmo, um cântico que Davi ousou salmodear, ousou escrever logo depois, porque havia recebido a notícia da morte de Saul. Você percebe que Davi tem tanto juízo de Deus, ele tem tanta compreensão de salvação, o que é ser diferente, o que é ser diferenciado no meio do seu povo, que quando o mensageiro chega para dizer, olha, Saul morreu e os seus problemas acabaram, ele pergunta, está rindo de quê? Eu quero dizer que a tua vitória vai chegar numa velocidade tão grande depois dessa mensagem, nessa noite, que quando vierem te dar a notícia de que você ganhou aquela causa, ou que os seus inimigos foram abatidos, ou que aquela pessoa que te perseguia não terá mais como chegar perto de você, quando alguém vier trazer essa mensagem, você vai dentro do seu coração ter tanto temor de Deus, que vai dizer para o mensageiro, está rindo de quê? A vitória é minha, mas infelizmente essa pessoa que me perseguia se deu mal. Eu vou orar para que o Senhor venha salvar os meus inimigos, eu vou orar para que o Senhor venha tocar aqueles que me perseguem, eu vou orar para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que até hoje me perseguiram. Davi tem um coração segundo o coração de Deus, porque ele não se alegra nem quando o inimigo dele é abatido. Quem vem trazer a notícia, quebra a cara porque fica todo feliz para trazer a notícia, e Davi olha para ele com pesar, e chora, porque um homem que era para ser um homem de Deus passou a ser um perseguinte da unção. Gente, existem pessoas que perseguem a unção dos outros, e não conseguem se alegrar com a unção de ninguém, não conseguem se alegrar com a ascensão de ninguém. Essas pessoas nasceram para perseguir, nasceram para colocar areia, nasceram para, de alguma maneira, desmotivar, te colocar para trás, mas eu quero te dar um segredo nessa noite, eu quero que você vire uma chave nessa noite, eu quero que você que tem um perseguidor diga, glória a Deus, eu tenho um perseguidor, porque se eu não tivesse um perseguidor, eu não estava indo tão rápido na minha vida, se eu não tivesse quem viesse atrás de mim, eu não estava indo nessa velocidade, porque quem me persegue não sabe, quem me persegue me faz correr, quem tenta apagar a minha fogueira, me faz cavar de novo, uma cova melhor, um buraco melhor, e colocar uma lenha mais nova, e acender uma fogueira maior ainda. Eu quero dizer para você, se não houvessem perseguidores, não haveria crescimento, mas hoje, Deus está te dizendo, não mais Saúl, pode até aparecer outro, mas Saúl acabou o tempo dele, virou o ano de 2022, e Saúl ficou em 2021, eu quero dizer para você, não mais Saúl na sua vida, um novo tempo, uma nova estratégia, mas não mais Saúl. Quando o salmista começa a falar, ele diz ao Senhor, eu te amo, vem a notícia da morte, ele recebe a notícia, ele começa a reinar, mas quando ele está livre do seu maior empecilho, do seu maior perseguidor, a primeira palavra que ele diz é, eu te amo, e eu te amo, no original, significa racham, eu te amo, significa um sentimento muito maior do que o amor que eu tenho por mim mesmo, um sentimento tão tremendo, que me abala os ossos, que me queima por dentro, que me faz chorar, eu amo tanto, eu amo tanto, que eu só tenho como adorar, eu estou no meio de dores, porque a palavra adorador, tem a ver com dor, porque o adorador é aquele que adora, independente do que está passando, o adorador ele adora no meio do luto, o adorador ele adora no meio da perda, o adorador ele adora no meio da perseguição, o adorador adora no meio da injustiça, isso significa adorador, adora com dor, então Davi sabendo disso, ele diz primeiro ao Senhor, eu te amo, racham, com todo o meu ser, aí ele começa gente, com todo o meu ser, lugar forte, meu libertador, meu Deus, minha fortaleza, meu escudo, que está lá em Efésios capítulo 6, força da minha salvação, a torre de Davi, meu alto refúgio, montanhas ao redor de Israel, torre forte, torre de vigia, eu te amo, meu penhasco maravilhoso, racham, profundo sentimento, amor da minha vida, tu és tudo isso, ao mesmo tempo, e agora, aquele que me livra de Saúl, aquele que me faz livre finalmente, aquele que me faz um adorador, que não desiste, eu quero dizer que adoradores não desistem, adoradores adoram, adoradores são completamente quebrantados, eles podem ser quebrados pelas ondas, eles podem ser levados ao cume de montes diferenciados, mas o adorador sempre vai lembrar, daquele que o gerou, daquele que é o seu senhor, daquele que é o seu amor, adoradores até perdem, mas não deixam de adorar, adoradores sofrem, mas não deixam de adorar, o coração de um adorador, é um coração com cicatrizes, é um coração de vivências, é um coração um pouco mais sensível, o coração do adorador, ele não espera a perseguição, ele não espera que alguém que ele admira, venha contra ele, de maneira inadequada, lembra que eu sempre digo aqui, a gente não sabe o tamanho da nossa unção, até ver o tamanho da confusão, que vem contra nós, você não enxergou ainda quem você é, mas o diabo já sabe quem você é, e ele tem medo que você descubra quem você é, sabe por quê? Na hora que você descobre quem você é, você se coloca no lugar de adorador, e ele vai ter que fugir por sete caminhos, porque você se submete a Deus, resiste ao diabo, e ele foge de você, se você continuar, ó vida, ó azar, muita gente entrou aqui hoje, com aquele olho do gatinho do Shrek, assim, ai meu Deus do céu, sabe por que você está assim? Porque você não sabe quem você é ainda, você olha o seu inimigo, e ele é enorme, você olha para ele, e ele é Saúl, o gigante, o gigante que levantou golias, entre os filisteus, para lutar contra Israel, você acha que o gigante, não reconhece outro gigante, você está na hora de reconhecer, que também é gigante, na unção, que Deus separou, para derramar sobre a sua cabeça, é por isso, que o teu inimigo é gigante, aleluia, é viva mesmo, glória a Jesus, você precisa parar, de se olhar como um coitadinho, como aquele, que foi chamado, mas só um pouquinho, Deus não meio salva a gente, Deus não meio unge a gente, Deus não meio cura a gente, Deus salva, Deus cura, Deus unge, e o diabo sabe disso, ah, pelo amor de Deus, reage ungido, ungido do Senhor, não é meio ungido, Davi era menino, o Saúl já era grande, e como é difícil, ministrar para quem vai nos matar, ministrar para quem depois vai falar mal da gente, e colocar a gente atrás da gente, Saúl estava em dores, em turbulências, em endemoniamento, chama Davi, você acha que Davi não sabia o que estava fazendo, e pagava o mal com o bem? Toca Davi, toca para o teu inimigo, já era usual do povo de Israel no exílio, cantar na frente de seus inimigos, por que você está com a boca calada? Por que você está com a boca fechada, na frente dos seus inimigos? Por que você parou de glorificar a Deus, mesmo no meio da perseguição? Por que você sentou no teu luto para sempre, e parece que está deitado numa rede de luto, numa rede negra de luto para sempre, eu quero dizer que o luto tem seu tempo, tem que ser respeitado, não pode ser pulado, não pode ser anulado, você não pode sublimar ele, esquecer que ele existe, mas ele não pode ser para sempre, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e eu quero dizer para você, você ainda vai tocar nesse palácio, você ainda vai ser chamado pelo seu pior inimigo, para fazer o melhor que você sabe fazer, e vai sair de lá inteiro, conforme você entrou, e ainda mais abençoado, porque a unção não para de crescer, a unção não para de crescer para aquele que ama, aquele que ama tem acesso direto à unção, como um grande tubo de azeite em sua cabeça, esse é o que ama, quem ama se inflama, hachama, quem ama se inflama, e ama tanto, que não tem alegria na morte do que morre, ama tanto, que não tem alegria quando o seu inimigo se dá mal, ama tanto, que fala, pera lá, eu preciso me auto examinar, e hoje a noite de Santa Ceia, eu preciso lembrar, que o meu amor, o Senhor, me livrou de Saú, e ele é o meu lugar forte, ele é aquele que arrebenta as minhas algemas, ele é o libertador da minha mente, ele é o libertador do meu coração, ele é o meu Deus, não há outro Deus na minha frente, ele é a minha fortaleza, ele é aquele que me provê, porque dentro da fortaleza tem comida, tem guarda, dentro da fortaleza tem casa, dentro da fortaleza, ao redor da fortaleza tem muros, e nos muros existem guardas, eu estou seguro, dentro da minha fortaleza, e a minha fortaleza não é de pedra, a minha fortaleza não é de muros regulares, a minha fortaleza não é igual o Israel, que tem seus muros e doze portas, a minha fortaleza é o Senhor, ele se coloca como muros, ele se coloca como portas, Ele coloca-se como vigia Ele se coloca no meu lugar E eu habito dentro dele Por isso que ele é minha fortaleza Mas ele também é meu escudo Na armadura de Efésios 6 Você vai encontrar um escudo que tinha uma esponja cheia d'água Para que os dardos inflamados do inimigo Quando viessem contra o exército Encontrassem o escudo com essa grande esponja tipológica Outra coisa que era Mas uma grande esponja cheia d'água Então quando os dardos vinham Todos levantavam o escudo E além de resistir aos dardos Aqueles dardos apagavam também Esse era o dardo da armadura de Deus Lá de Efésios 6 Mas aqui eu não tenho só armadura Eu tenho armadura, eu tenho o meu escudo Mas o Senhor, ele é o meu escudo O corpo dele está na minha frente Ele está na minha dianteira E ele é o escudo inteiro E o que é mais legal em tudo isso É que Deus não tem inimigos Quando ele aparece Os nossos inimigos têm que correr Porque ele já derrotou os nossos inimigos Então ele se coloca como nosso escudo E fortaleza Escudo e broquel Não temerei espanto noturno Nem seta que voa de dia Nem mortandade que assole na escuridão Nem ao meio dia Mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não serei atingido Porque o Senhor é o meu escudo Força da minha salvação Torre de Davi Força da minha salvação Sabe por que você está fraco? Porque você esqueceu da alegria da sua salvação A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força Logo quando eu esqueço da minha alegria de salvação Eu fico fraco Eu fico pensando Será que Deus ainda me ama? Será que eu ainda estou salvo? Será que Deus ainda quer me usar? São todos pensamentos inimigos São pensamentos do maligno São setas na mente do crente Para que o crente não pise na cabeça do diabo Porque somos ungidos do Senhor Temos inimigos E os inimigos estão o tempo todo Lançando palavras através de outras pessoas E perseguindo a nossa mente Para que nós possamos cair por terra Antes da guerra Antes da batalha Porque o Senhor peleja por nós O diabo não quer que a gente entre em batalha Porque o Senhor quando entra na peleja Ele peleja por nós E o diabo não tem a chance de nos tocar Você não sabe quantas vezes você foi livre esse ano Você não sabe que o ano que passou Caiu uma bomba do lado, uma bomba do outro Uma bomba na frente, uma bomba atrás E você continua aqui de pé Sabe por que você ainda está de pé? Porque Deus tem um plano com a sua vida Para esse ano E já começou o ano para você Ai meu Deus Você tinha que estar mais alegre que isso Eu sei disso Porque você ainda não entendeu Que ele é um alto refúgio Na guerra de seis dias Israel ganhou muito território E a ONU fez Israel devolver várias terras Num acordo de paz Mas Israel não devolveu as montanhas de Golã As montanhas de Golã Elas separam Israel da Síria E quando estivemos lá Alguns anos Nós estávamos a 50 minutos Do Estado Islâmico Que estava do outro lado das montanhas de Golã Para vocês terem ideia O que é um alto refúgio O que é a força da minha salvação Israel não devolveu essas montanhas Então quando dá seis da tarde Começa a anoitecer Dependendo da época do ano Às vezes anoitece às três da tarde Se for mais para o final do ano As luzes de Golã começam a acender Se você está em um hotel No Mar da Galileia No Lago de Genezaré Você ouve o som das lâmpadas Você não vê a luz As lâmpadas fazem Puff 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 E aí o som chega primeiro A luz chega depois É uma loucura isso Para quem está olhando É tão tremendo Que você percebe Israel dizendo Estamos na montanha Estamos daqui para lá Os nossos inimigos De lá para cá Só o povo que pertence a Israel Então eu quero dizer para você Que o Senhor é o teu escudo A força da tua salvação E o seu alto refúgio Nas montanhas ao redor da sua casa Deus está levantando E acendendo as lâmpadas da sua vida Puff 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 E o seu inimigo está dizendo Não Eles descobriram Que eles são ungidos Estão colocando limites Na minha atuação Estão dizendo Daqui para lá Para os inimigos Não podem atravessar O muro alto O refúgio E as montanhas ao redor Mas o Senhor também é a torre forte A torre de vigia E você não precisa subir nessa torre Davi vai dizer Minha torre forte É o meu Hasham É o meu amor É o meu querido Porque ele mesmo é a torre Ele mesmo olha Ele não manda um guarda Ele é o guarda Ele está lá em cima Vigiando por você Enquanto você anda despretencioso Enquanto você está buscando a ele Dizendo eu te amo Eu te adoro Eu te quero Ele está dizendo Eu vigio Deixa que eu olho Deixa que eu cuido Deixa que eu batalho por você Torre forte Torre de vigia Número um Ele é meu amor Número dois Ele é lugar forte Número três Ele é libertador Número quatro Ele é meu Deus Número cinco Ele é minha fortaleza Número seis Ele é meu escudo Número sete Ele é a força da minha salvação Número oito Ele é meu alto refúgio Número nove Ele é a torre forte A torre de vigia Número dez Ele é meu amor de novo Porque eu não consigo parar De falar desse profundo sentimento Eu vou amá-lo Com todas as minhas forças Eu adorarei o Senhor Com todas as minhas forças E tudo que Ele puder fazer por mim Ele fará Levante-se do seu lugar nessa hora Porque o ano começou pra você O ano acaba de começar Você precisa ser armado Deus a tua salvação E nós vamos entrar agora Por um novo e vivo caminho Pelo cálice e pelo pão Você é ungido Você é chamado E não há quem possa Contra você Sujeitai-vos, pois A mão do Senhor Resistiu o diabo E ele fugirá de vós Sujeitai-vos, pois Primeiro perante a mão do Senhor Resistiu o diabo E ele fugirá de vós Fugirá de vós Fugirá de vós Eu declaro que o diabo Fugirá de vós Sujeitados estamos ao Senhor A mão do nosso rachã Sujeitados estamos E o diabo por sete caminhos Fugirá, fugirá, fugirá Fugirá, fugirá, fugirá Por sete caminhos Por sete caminhos Fugirá Eu sei que fugirá Sei que fugirá Aleluia Aleluia Porque Jesus Na noite que foi traído Ele pegou o pão e disse Todos tem o pão? Todos tem o vinho? Está chegando em você já já Ele pegou o pão e disse Esse é o meu corpo Esse é o meu Olha, olha pro pão Esse é o meu corpo Que é estraçalhado A palavra não é partido É estraçalhado Por vós Está faltando ali um copo Fica com a mão levantada Que vai chegar em você Esse é o meu corpo Que é estraçalhado por vós Fazer isso Toda vez que vos reunires Sei ai Com cânticos Com glórias Aleluia Sei ai Gente, a ceia não é para te Tirar da mesa A ceia é para te colocar na mesa Não é para você deixar de pecar De 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 Perdão De tomar Para Continuar a pecar É para você deixar de pecar Para continuar a tomar Por isso que essa é a hora De se olhar Escolher o pão E abandonar o pecado Porque resistindo ao diabo Resistindo a Deus Perdão Submetendo a Deus Resistindo ao diabo Ele fugirá de vós Amém Pega o corpo Diante da dor Seja qual for Eu vou lembrar do teu corpo Essa é a primeira ceia do ano E nós estamos aqui no teu altar Senhor Para dizer Que nós resistiremos o diabo E ele fugirá de nós Pegue agora do pão E participe Aleluia Glorifique o Senhor Pelo corpo Pelo corpo Pelo corpo Semelhantemente Tomou cálice E disse Esse é o cálice Da nova aliança Aquele que sangrou Pelas ruas de Jerusalém Tomou cálice E disse Esse é o cálice Da nova aliança Bebei desse cálice Todas as vezes Que vos reunir Fazer isso em memória de mim Em memória de Ti Em memória de Ti, Senhor Lembramos do Teu sangue O Senhor derramou todo o sangue Por mim Em memória de Ti, Senhor Participo da ceia Em memória de Ti, Senhor Mudo os meus caminhos Eu recebo do sangue Eu participo do vinho Em memória de Ti, Senhor Olhe pro cálice E pode participar agora Lembre-se Do madeiro Lembre-se Lembre-se Do sangue Invertido por você Na cruz do Calvário Lembre-se Que Jesus Teve o seu lado Rasgado Lembre-se Que Jesus Foi cortado Pelos chicotes Dos romanos Lembre-se Da via dolorosa Agora Foi por você Pra que essa palavra Agora estivesse Diante de Ti E fosse eficaz E viva Rema Maravilhosa Viva É a palavra do Senhor Meu amor Meu amor Meu Senhor Meu Senhor Meu amor Ele saiu saiu de mim Ewar Ele saiu de mim organisation De si Meu amor Ele saiu de mim Ele saiu de mim Teu sangue agora Ele me liberou Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele salva Ele salva Ele salva Ele salva Ele salva Me cura Ele é Deus 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 Teu sangue Meu sangue me lavou, e agora me grissou Teu sangue me lavou, e agora me grissou Meu 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 sangue me lavou, e agora me grissou Eu só te lembro do amor 多く no amor 多く no amor eu não vou te encontrar Eu só te lembro do amor E agora me deixou Eu só me levou E agora me deixou Eu só me levou E agora me deixou E agora me deixou E agora me deixou Eu só me levou E agora me deixou E agora me deixou Eu só me levou E agora me deixou E agora me deixou E agora me deixou Eu vou louvar a Deus Com tudo que eu tenho Com tudo que eu posso dar A Deus eu vou dar A Ele É incrível Eu acho incrível Deus És o alto És o ômega Amém 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 Levanta as suas mãos E o amor de Deus Do nosso Pai E a graça De Jesus O seu filho Amado E as eternas Consolações Do Espírito Santo Estejam sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua semana Sobre os teus dias Tua família Teus amigos Teus negócios Oh meu Deus Saúl nunca mais Saúl nunca mais Nunca mais Você é livre Pra viver tudo O que Deus Preparou Pra você E não deixe que nada Nem ninguém Roube Essa certeza De você Vai na paz Olha só Começa Agora Deus te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe